Nós recebemos aqui nos nossos estúdios, Dimas Oliveira Júnior, que vai falar sobre um projeto cultural que ele está idealizando. Dimas, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, eu te agradeço, é uma honra estar aqui. Dimas, na primeira edição do nosso Boletim Câmara, nós falamos de um projeto que se chama Memórias. Velhos nomes, novos talentos e ele foi idealizado por você. Conta um pouquinho pra gente o que é esse projeto. Esse projeto são filmes, curta-metragens, que eles retratam grandes nomes da história da música popular brasileira e que são revividos por jovens talentos. Então, nós procuramos, além de dar visibilidade aos jovens atores, nós procuramos encurtir neles o gosto pela preservação, pelo conhecimento da história musical brasileira que veio de anos pra cá se perdendo. Então, as pessoas não têm muita mais memória, noção de quem foi um Ari Barroso, um Wilson Batista, um Pixinguinha. Então, com esse projeto, eu já realizei 70 filmes desse projeto. Os jovens, eles têm a oportunidade de conhecer porque eles são, vamos dizer, obrigados a estudar determinado personagem porque eles vão interpretar. Aí eles têm que conhecer aquele contexto da época, o que era cassino, o que era rádio e tal. E aí eles tomam gosto por isso. Então, nesses últimos tempos, eu tenho visto que o jovem, ele desperta pra aquilo e ele gosta. Então, é saber levar e levar da maneira do audiovisual que nós atingimos, né? De uma forma muito mais rápida os nossos jovens. Um importante artista, um caráter excepcional, tive a oportunidade de poder trabalhar em alguns projetos do Dimas. É uma pessoa que contribuiu muito para a cultura nacional, um grande documentarista, um homem de televisão, de bastidor, um grande redator, um grande roteirista, um homem realmente que prestou e presta um grande serviço à filmografia, ao conteúdo documentário do cenário brasileiro. O Dimas é um prazer. Além de prazer, uma obrigação. E além de obrigação, um culto que é o culto e o respeito à música popular brasileira e a sua memória. E você, meu caro amigo, meu caro pesquisador, honra esta memória que é a memória que preserva o som, no seu caso, especialmente a imagem, que é preciosa. Portanto, eu lhe cumprimento no momento em que você cumpre 40 anos de pesquisas de memória. 40 anos de filmes. Filmes que, em geral, são simplesmente esquecidos quando não nunca feitos em relação ao imenso débito que todos, especialmente os pesquisadores, devemos à memória da música popular. Portanto, como um trabalhador da memória, modesto trabalhador como eu, ver o seu trabalho se engrandece. Todos nos engrandecemos com essa coleta preciosa que você faz juntando documentos e imagens, remetendo à música popular. Agora, o trabalho, para mim, que é a minha identidade, é o projeto Memórias, Velhos Nomes, Novos Talentos, onde eu resgato a história de grandes nomes da música popular brasileira, como compositores, cantores, tão importantes, muitos caídos no esquecimento. E eu faço um trabalho no Memórias que é direcionado para o jovem e pelo jovem. Quando eu digo velhos nomes, são lá os grandes ícones. E os novos talentos são os jovens atores que estão resgatando. E aí é como um laboratório que nós fazemos de aprendizado, o que foi a era do rádio, o que foi a época dos cassinos, o que foi uma política Vargas. Isso tudo que eu gosto de fazer. E eu fiz já quatro temporadas, 70 filmes do projeto Memórias, e agora eu voltei a fazer Memórias aqui em Taubatec, a nossa quinta temporada. É uma pessoa que eu acho que é um talento, um grande talento, e que vai ficar. Tem pessoas que vêm para ficar para a posteridade, e eu acho que ele é um que veio para ficar. Gosto muito do Dimas, é meu amigo, é o que eu posso dizer sobre ele. E falar sobre ele também é um prazer. É uma pessoa humilde, uma pessoa simples, alegre, comunicativa, enfim. Um grande amigo, uma pessoa que eu amo demais. Viva Dimas! Fique para sempre nas nossas vidas, e continue resgatando a história do rádio, e da televisão, e do teatro que você... O Dimas é aquele tipo de pessoa que a gente já gosta de cara, e ele tem um carisma, uma personalidade, um jeito incrível de tratar as pessoas e levar as coisas a sério, de dar bronca na hora que tem que dar bronca, e ser bacana na hora que tem que ser bacana. Eu comecei com ele na televisão, eu tinha 13 anos. Comecei fazendo uma minissérie chamada Os Caminhos do 13 de Maio. Foi muito especial, foi de época, então eu aprendi demais. E logo depois a gente começou a trabalhar muito juntos, a gente fez uma minissérie na Band também, que eu tinha uma cena engraçada, quer dizer, era trágica, porque ela via a melhor amiga morrendo, que era Brasília Indiane, e a gente gravou em Quiririm. E era engraçada porque eu tinha que ter uma reação de ver a minha amiga levando um tiro, e eu gritava muito. E aí parou a cidadezinha inteira, todo mundo ficou olhando, achou que era sério. Foi um rebuliço lá. Quase que a gente é preso, mas depois deu tudo certo e a minissérie ficou linda. E eu tenho muita gratidão e muita lembrança boa. Dimas, 40 anos de carreira. 40 anos passando para os mais jovens a sua imensa sabedoria. Salve Dimas Júnior. Você que gosta de uma boa leitura, gosta da história, e gosta também das coisas boas da nossa cidade de Tauaté, Neste último sábado, eu estive no lançamento desse livro, Garota Fenomenal, Selicampelo, O Nascimento do Rock no Brasil. Esse livro foi escrito por dois autores, o Gonçalo Júnior e o Dimas de Oliveira Júnior. O Dimas é o professor Dimas, foi secretário de Cultura, uma pessoa que conhece tudo da história cultural de Tauaté. Eu valorizo muito pessoas como ele, que fazem com que a história cultural de Tauaté não se acabe. Além de Selicampelo, que foi um grande ícone no rock brasileiro. Oi, Dimas, tudo bom? Eu queria agradecer especialmente a você por tudo que você faz, pelo meu bisavô, pela memória do meu bisavô, como você ajuda a manter a memória, o legado de Monteiro Lobato vivo. É um dos que soube. Tivemos, assim, uma felicidade muito grande. Não são muitos. Não tem pedaço de pau, não tem pedaço de pau. Você é meu amigo ou amigo da palavra? Eu, o Braguinha e o Geraldo. A expressão corporal muito bonita, que era todinho dela. Eu tive essa importância na música popular brasileira, que teve uma importância na minha vida, porque ela me deu segurança para fazer o texto. Porque era um teatro de revistas que o autor escrevia exatamente o texto. O raio de Marçal O raio de Marçal O raio de Marçal Grande representante de nossa arte O que o Brasil jamais esquecerá Vamos ouvir Silvio Caldas cantando com o regional Diabos do Céu Seu último sucesso, Teu Desprezo A elite paulistana que renunciou tudo o que tinha por um amor desesperado O Céu merece de todos os brasileiros uma homenagem Pela grande contribuição à música popular brasileira Desde os anos 30 até os anos 70, quando encerrou sua carreira O Céu merece de todos os brasileiros uma homenagem Como alguém que faz parte do universo sexual e amoroso de Dom Pedro Eu não sei, se você ser amante de alguém significa alguma espécie Eu queria que fosse alguma coisa que sacudisse o público Que saísse desse formato que se tem montado musicais biográficos no Brasil Eu não sei o que é pior Eu acho que o pior é você parar de sonhar ou parar de brigar O Céu merece de todos os brasileiros uma homenagem Mas ou seja, se você Meia Amém. 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 Você tem o dom de destruir tudo em sua nota. Você destruiu a sua vida. Você destruiu a nossa vida juntos. E como menina, eu nem às vezes dava importância para eles. E de repente eles voltam e eles trazem a minha vida. própria história que bom, que gostoso nós nos orgulhamos olha, é impressionante um dos nossos maiores presentes, Gimas, foi te conhecer eu acho que está próximo a gente lembra lá naquela salinha falando de cinema, falando de audiovisual é um dos nossos grandes presentes contem comigo sempre eu me sinto aqui muito abraçado eu me sinto feliz aqui em Caçapava adoro, adoro poder estar junto colaborando porque a gente sente aqui verdade, empenho, conhecimento e acima de tudo vontade de fazer eu terminei o longa metragem em 2015 o filme Quero Dizer-te Adeus é um filme que conta sobre a vida do cantor brasileiro Orlando Silva nos anos 40 e foi um filme que me abriu muitas portas porque esse filme está sendo distribuído pela O2 Filmes que é uma das maiores distribuidoras de cinema do Brasil então foi uma coisa muito importante na minha carreira esse contrato com a O2 maravilhoso é muito gostoso você fazer um filme Jussara onde você não sabe que é o futuro incerto e de repente uma comissão de pessoas assistem e valorizam o seu trabalho e te fazem uma proposta isso é muito importante para o profissional e a história do rádio para mim sempre esteve ligada ao nascimento da chamada época de ouro da música popular brasileira então eu comecei a pesquisar influenciado, claro, pelo meu pai e naquela época eu já tenho mais de 60 anos ainda foi fácil encontrar os grandes ídolos do rádio essa moção de aplausos em reconhecimento de sua relevante importância na cidade de Itaubaté é que quero também parabenizar ao secretário Dimas cineasta há mais de 30 anos colecionador de produções audiovisuais brasileiras e internacionais participou como convidado na área de documentação do Film Festival Internacional 2009, 2010, 2011 e foi premiado na Espanha também no Festival Documentários com o documentário Elis Regina 20 anos de saudades 2002 o que me chamou a atenção aqui Dimas é que um documentário de Elis Regina premiado na Espanha eu acho que é uma grande vitória uma cantora brasileira com essa projeção esse reconhecimento fora do nosso país a Elis Regina era fantástica é fantástica ainda isso para mim foi muito importante por dois lados pelo reconhecimento do seu trabalho e pelo reconhecimento de uma cantora do meu país exatamente em 2010 o Dimas recebeu o PROAC 2010 pela Secretaria de Estado e Cultura de São Paulo pelo roteiro e direção do documentário Super Heróis do Sexo foi contratado para administrar o curso de cinema documental Criação de Roteiros para a Casa das Rosas em São Paulo pela Secretaria de Estado e Cultura a partir de junho de 2011 contratado para administrar o curso de cinema naturalismo na arte de interpretação para o cinema para a Casa de Cultura Guilherme de Almeida pela Secretaria de Estado da Cultura maio de 2011 uma cidade é uma cidade onde o apoio é muito restrito e é um encantamento encontrar a faça-fata dessa maneira tão aberta para a semana de cinema o projeto Piracuara eu vejo como um projeto de suma importância para a cultura para a história para que fomente que as pessoas conheçam e tenham amor às suas raízes nós vivemos numa cidade na cidade de Tauaté uma cidade rica muito rica em cultura mas um tanto quanto esquecida Olá eu sou Cíntia Silva atriz que interpretou Bidu Sayão no Projeto Memórias e eu vim aqui falar um pouquinho para vocês desse trabalho e de todo o processo bom quando o Dimas me convidou para fazer parte do Projeto Memórias eu fiquei muito feliz e ele veio apresentar para mim que eu interpretaria Bidu Sayão eu ok quem é Bidu Sayão e quando ele me disse que é uma cantora lírica eu fiz uau um au de que delícia algo que eu vou interpretar totalmente fora do meu dia a dia e um au de me danei e isso que é o gostoso desse trabalho isso que é o gostoso do atuar né então iniciamos pesquisas e fomos descobrindo que a Bidu ela tinha poucos arquivos aqui no Brasil porque ela foi uma cantora que fez sucesso no exterior mesmo porque o Brasil ele não tinha muito nem aceitação nem conhecimento do lírico bom eu queria falar sobre o Projeto Memórias velhos nomes novos talentos e da importância dele é resgatar a memória é preservar a memória dos grandes artistas dos cantores da época do rádio os outros um pouco mais recentes mas todos com qualidade isso é lidar com a história lidar com a cultura do país e nada melhor do que o jovem o jovem passar por essa experiência que é teatro que é televisão que é cinema que é arte no modo geral isso é de um valor tremendo o Projeto Memórias que o Dimas Oliveira Júnior faz já é reconhecido já tem um renome e é pra passar na televisão isso aí é pra TV Cultura exibir direto porque isso aí esse projeto não tem assim não tem nada igual e você que é jovem deve procurar esse projeto por quê? porque além de você ter o conhecimento próprio e adquirir cultura você vai estar divulgando e incentivando outros meninos outras meninas a fazer parte desse projeto tão importante no momento em que o país atravessa uma grande crise de cultura você que é novo que é um ator uma atriz nova você tem essa incumbência você tem essa missão de preservar a memória passar conhecimento a frente portanto é bom ocorrer participar desse projeto eu já fiz parte desse projeto você não sabe o quão bem fez pra mim então eu gostaria muito de estar aí com o Dimas é um dos que soube tivemos assim uma felicidade muito grande de juntos você é meu amigo amigo eu o Braguinha e o Geraldo uma expressão corporal muito bonita que era todinha dela teve essa importância na música popular brasileira e teve uma importância na minha vida porque ela me deu segurança pra fazer o texto porque era um teatro que o autor escrevia exatamente